Música Chegou a hora de conhecer as melhores ofertas imobiliárias de Pernambuco para realizar o seu sonho e investir com segurança. Música Sabe onde eu estou agora? Eu estou a 200 metros de onde você e sua família vão morar e desfrutar momentos intermináveis de lazer. Quer saber por que eu sei disso? Dá só uma olhada! Residencial Porto Seguro, um empreendimento localizado próximo à beira-mar de Maria Farinha com dois quartos e uma infraestrutura completa. Com guarita, poço artesiano e ruas pavimentadas. Sem falar na incrível área de lazer, com piscina adulto infantil, salão de festas, campo e um lindo bosque preservado com mais de 2 mil metros quadrados. Música Além de uma ótima localização, pertinho da praia, escolas, padarias e supermercados. Tudo isso com mensais a partir de 450 reais. É ou não é uma ótima oportunidade? Venha conhecer o apartamento decorado e fechar negócio! Residencial Porto Seguro, uma realização da Santo Antônio e Arcon Construções. Vendas 3434-2730 Confira mais um empreendimento de sucesso da Queiroz Galvão! O que seria um bom investimento para a vida da sua família? Calma! Antes que você responda, dá só uma olhada no que a Queiroz Galvão Slim e a ACLF tem para mostrar. Parque Jardins Condomínio Clube A união perfeita entre localização, qualidade e conforto Com sala super aconchegante, 3 quartos, cozinha e área de serviço. Além disso, o Parque Jardins conta com uma super área de lazer com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva e muito mais. E o empreendimento fica próximo a serviços essenciais como escolas, shoppings, padarias, farmácias e tudo o que você precisa para viver com tranquilidade. Mas corra, pois se trata das últimas unidades e não deixe de visitar o apartamento decorado e um estande de vendas no local. Queiroz Galvão Slim e a ACLF. Mais facilidade e qualidade de vida para você. Mais informações pelo telefone 3371-1828. Quais os documentos básicos para iniciar um financiamento? Tenha sempre em mãos CPF, RG, comprovante de residência, certidão de casamento ou certidão de nascimento e comprovante de renda. Lembrando que todos os documentos devem ser entregues com suas respectivas cópias. Agora chegou a hora de conhecer mais dois empreendimentos que evidenciam a qualidade da construtora Romarco. Fique ligado! Quem já procurou um apartamento com diferenciais únicos, conforto e preço justo sabe que isso não é uma tarefa muito fácil. Imagine agora encontrar esse mesmo apartamento com tudo isso pertinho do mar. Complicado? Nem um pouco. Pois a construtora Romarco selecionou uma das melhores áreas de Olinda para construir um empreendimento com a qualidade e padrão que você merece. Aqui você terá o conforto que sempre quis. Com três quartos, sendo uma suíte, sala de estar, WC Social, varanda. E o apartamento é entregue com piso em cerâmica e PVC. Com acabamento de alto nível, sem falar que o pagamento é facilitado. Vem a conferir e a área de lazer é outro grande diferencial. Com pista de cooper, piscina adulto com raia, piscina infantil, salão de festas com dance, copa e bar. São tantas opções que vai ser difícil escolher o que você e sua família vão curtir primeiro. E a localização é perfeita. Próximo de escolas, supermercados, shoppings, hospitais, restaurantes, calçadão e academias. E você ainda terá a vantagem do programa Chaves na Chaves, onde a Romarco aceita o seu imóvel como entrada, mas você só precisa entregar quando receber seu novo apartamento. Gostou? Agora corra, porque oportunidade como essa, com qualidade, conforto e pertinho do mar, vai ser difícil encontrar novamente. Morada do Atlântico. Mais um empreendimento com a qualidade Romarco pra você viver bem. O Modidade. Hoje é um atributo fundamental pra quem procura um novo endereço. E quando esse novo endereço está relacionado ao bairro de Setúbal, o que já era bom, ganha outro significado. Está curioso pra conhecer tudo isso? Então fique tranquilo, pois ainda temos muito o que mostrar. A Romarco Construtora acaba de lançar o seu mais novo empreendimento. O Edifício Laguna. E além da comodidade de estar próximo de tudo que você e sua família precisam, aqui o seu conforto é prioridade. Com três quartos, três banheiros, sala para dois ambientes, varanda e área de serviço. Venha conhecer o apartamento decorado e já se sentir em casa. E na hora do lazer, o que não faltam são opções com salão de jogos, Piscina com deck, espaço grill, playground, minicampo e salão de festas. Sem falar na localização que você já conhece. Próximo ao Parque Dona Lindu, Shopping Center Recife, supermercados, padarias, praia, escolas, faculdades, metrô e aeroporto. Viu só? Tudo isso com o melhor preço por metro quadrado da região. Venha conferir. Edifício Laguna. Um investimento para a sua vida. Romarco Construtora. Vendas 376-9638 ou 3048-4998. Se você procura ótima localização e conforto, não deixe de conferir esta oferta. Esse é o Adriano Trajano. Para quem vive conectado como ele, ter acesso rápido a qualquer parte da cidade é perfeito. Perfeito como um passeio na praia ou no shopping. Para o jeito moderno do Adriano, tem jeito Urban Living do Maria Emília. Um lançamento Queiroz Galvão e Galvão Engenharia em boa viagem. Dois e três quartos com suíte. Ampla área de lazer com Wi-Fi nas áreas comuns e fitness com Muay Thai. Edifício Maria Emília. O seu lado moderno, ao lado de tudo. Queiroz Galvão e Galvão Engenharia. Visite o decorado no estande. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, pois separamos uma oferta imperdível para você.